Então, dando continuidade aqui a nossa aula, a gente vai trabalhar agora com esse menu aqui, ó. Quando a gente clica, ele aparece, só que quando tiver maior que 640 pixels, ele não vai aparecer, certo? Ó, ele tá aparecendo aqui porque eu cliquei no botão menu. Eu quero que ele apareça, mas não nesse formato aqui. Eu quero que ele apareça cada opção aqui, ó, uma do lado da outra. Que fique um menu aqui, uma barra de menu, certo? Então, pra gente resolver isso, ó, eu vou recarregar a página aqui pra ele sumir. Primeira coisa que eu preciso fazer é fazer com que ele apareça. Quando chegar em 640, como o botãozinho de menu aqui, ó, vai sumir, a opção do menu tem que aparecer. Então, pra isso, a gente escreve aqui assim, ó, vai ser o nome da nossa barra aqui agora, é barra principal, né? Então, vamos lá, ó, menu principal é o nome do nosso menu, certo? Então, eu vou querer que esse menu principal apareça ali no meu, na minha tela. Pra isso, como eu alterei a posição dele, eu disse que a posição dele aqui em cima, ó, ia ser uma posição absoluta. E eu coloquei ele com top negativo 250, eu vou alterar essa posição. Eu vou dizer que a posição dele vai ser a posição inicial, ou seja, a posição inicial dele, ok? Na verdade, não é inicial, é inerout, inerit, essa opção aqui, ó. Que aí ele vai fazer com que ela assuma a forma com que ela foi criada. Quando a gente executar aqui, ó, então ele aparece aqui agora, ó. Tá aqui o blog, cursos, registrar, login e sair. Então, quando ele estiver menor que 640, ela some e vai estar disponível através do botão menu. Quando ele estiver maior que 640, ela aparece. Agora, a gente vai trabalhar esse menu aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é retirar essas bordinhas aqui, ó, que eu não quero essas bordas. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, ó, border top, ou seja, eu tinha colocado a borda no topo, né? Border top é igual a zero. Vamos salvar, voltar aqui na nossa internet, ó, executar. Aqui ele não apareceu, é porque aqui, ó, não é dessa forma aqui não. Eu tenho que pegar a barra, o menu principal, e o que está com a borda é a tag li, certo? Então, agora sim, eu coloco border topo igual a zero. Ao executar aqui, ó, no navegador, ele some. Agora, eu preciso colocar essas opções uma do lado da outra, certo? Então, como elas estão aqui dentro de uma tag li, deixa eu só confirmar aqui, ó, no meu index. Cadê? Aqui, ó, cada uma dessas tags é uma tag li. Só que o que acontece? Quando a gente tiver já com o nosso, suponhamos que a gente tenha aqui o site funcionando 100%, a gente vai ter que colocar links aqui, certo? Então, já vamos colocar esses links logo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vou dar um espaço aqui, certo? Vou digitar a letra A e vou pressionar a tecla Tab. Ele vai criar aqui essa referência para mim. Eu vou remover esses espaços em que eu coloquei, vou copiar esse A que foi gerado, e vou colar aqui, ó, no início de cada li, certo? Agora, eu tenho que pegar esse pedacinho aqui da letra A e jogar aqui para o final. Para eu fazer tudo isso de uma única vez, eu seleciono o primeiro, vou pressionando Ctrl D e ele vai automaticamente selecionando os demais, ó. Quando você selecionou tudo, pressiona Ctrl X, pressiona a tecla End do teclado e pressiona o atalho Ctrl V. Dessa forma, tudo que ele faz em uma linha, ele repete nas outras. Então, agora, as minhas tags, elas estão dentro de uma tag A, que é um link, certo? Então, se eu fechar aqui e passar o mouse aqui, ó, deixa eu executar F5, ele vai assumir agora o aspecto de uma mãozinha, tá vendo aqui, ó? Porque se você clicar, ele pode te levar para uma outra página, quando tiver já tudo funcionando. Deixa eu pressionar aqui a tecla F12 de novo, para ele voltar aqui no modo de depuração aqui. Eu vou diminuir o tamanho para ver se isso vai ter algum aspecto aqui no CSS do meu menu aqui, ó. Então, quando você clica, é como se ele recarregasse a página, porque aí você vai estar direcionando o usuário para uma outra página. Então, vamos continuar aqui, ó. Apareceu aqui, eu quero agora deixar um do lado do outro. Então, como eu coloquei as tags LIs dentro de uma tag A, eu vou precisar, então, atacar a tag A e não mais a tag LI. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu menu aqui, no meu CSS, vou colocar menu principal. Lá dentro, eu tenho a tag A. Eu vou colocar aqui o tamanho delas, vai ser um tamanho automático. Fazendo isso, quando a gente voltar aqui, ó, e atualizar, elas vão ficar aqui uma do lado da outra, tá vendo aqui, ó? Então, agora a gente já vai ter, quando tiver 640, menor que 640, esse vai ser o nosso menu. Quando tiver maior, o nosso menu vai ficar disponível aqui embaixo. Então, agora que a gente já tem o nosso menu, datando para ver, isso aqui a gente pode apagar, ó, que eu coloquei essa bordinha só para a gente ver, lembra? A gente pode apagar aqui. O nosso menu aqui também, ó, ele tá, essa imagem aqui, eu acho que ela tá muito pequena. E isso aqui também, eu vou só aumentar ela um pouquinho, ó. Vou pegar aqui o menu mobile, vou colocar um padzinho nele maior um pouco. Vou colocar aqui, que eu quero que embaixo e em cima ele tenha 10 pixels, e dos lados eu quero que ele tenha 0 pixels. Então, vamos executar aqui, ó. Ele deu uma crescidinha. Vou pegar aqui a setinha azul, selecionar aqui a minha imagem. Aqui você vê que essa imagem está dentro de uma classe chamada logo. Então, aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa logo aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, 100 pixels, e vou ir aumentando, ó. Aumentando, aumentando. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar, eu acho que até esse tamanho, vou colocar 140, eu acho que 140 tá no tamanho bom, ó. Que ela ficou um tamanho mais visual aqui, certo? Então, eu vou voltar aqui, dentro do meu, deixa eu ver se é aqui, classe logo, né. Vou colocar aqui, então, que eu quero um tamanho de 140 pixels. Ok? Vamos voltar aqui agora na internet, pegar a setinha de seleção aqui de novo, selecionar a nossa IMG foto usuário, e vamos fazer a mesma coisa com ela, vamos aumentando o tamanho um pouco, ó. Widget, vou colocar 20 pixels, e a gente vai aumentando até ela ficar mais ou menos no tamanho ali da outra, ó. Eu acho que esse tamanho aqui tá bom, vou colocar 40 pixels, ok? Então, eu vou voltar aqui, ó, no meu foto do usuário, e vou dizer que eu quero um widget de 40 pixels. Então, ó, a medida que a gente vai, deixa eu dar aqui um F5, a medida que você vai, colocando o CSS, ele vai assumindo a forma que você é específica pra ele colocar aqui. Então, aqui, eu quero que esse, esse sair, eu quero que ele fique sempre aqui no cantinho, ó. Como eu vou fazer isso? Dentro aqui do meu HTML, eu vou especificar uma classe pra esse menu. Então, aqui, ó, na minha tag A do menu sair, eu vou colocar assim, ó, class, e vou colocar sair. Vou dar um Ctrl S, eu poderia até tentar fazer com a L e I, deixa eu ver se eu, talvez eu nem preciso criar, essa classe aqui. Vamos testar. Vamos ir aqui dentro do estilo CSS, ó, vamos copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui a gente pega o que tem a classe sair, e coloca aqui que eu quero ele flutuado, no caso, ele, ele vai ser forçado a ficar do lado direito ali da página, certo? Vou salvar, então, e vou executar pra ver se ele vai levar o botão sair pra lá. Não levou. Deixa eu tentar colocar aqui a tag A também. Peraí. Não levou. Talvez eu teria que fazer, então, com a classe A. Teria que colocar um menuzinho aqui, uma classe na tag A, uma classe sair. Vou colocar aqui. Ok. Salvar. E vamos ver se agora ele vai. Ó, agora ele veio. É porque eu, na verdade, eu não havia salvado o arquivo. Então, aqui, ó, usando a classe A, deixa eu ver se eu consigo aqui com a classe Li também, ó. Deixa eu salvar aqui. Não. Então, eu teria que deixar ele dentro da classe A mesmo, da tag A, pra poder funcionar. Então, cria uma classezinha na tag A do botão sair, ok? E faz com que o CSS dela seja alterado para a direita. Dessa forma, ele vem aqui pra direita quando a gente quiser aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó, uma dessas Li's, vou selecionar ela, qualquer uma delas aqui. E aqui, ó, nessa menu principal Li, vamos aumentando um padding. Vamos colocar aqui, ó, pra ela ter um espaçamento. Padding. Vou colocar pra cima e pra baixo. Eu vou colocar zero. E para os lados, eu vou colocar 20. 20 pixels. Aqui também eu teria que colocar alguma coisa. Vamos colocar 15 pixels. Aqui a gente vai aumentando, ó, diminuindo, até ela ficar do jeito que a gente quiser. Só que aqui, deixa eu desfazer aqui. Eu vou vir aqui, ó, eu vou olhar qual foi a, qual foi a medida que eu coloquei pra ela. Essa daqui, ó. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Certo? Vou dar um Ctrl S. Não, na verdade, não é aqui, não. É aqui dentro da LI aqui que eu tenho que colar. Colo aqui, salvo. Volto aqui na internet, ó, atualizo. E agora eu pego ela aqui e vou alterando esse padding aqui, por exemplo. Aqui eu sei que é pra cima, né? O segundo aqui é pra esquerda. Então, vou aumentar um pouquinho pra esquerda, ó. Deixa o mouse aqui sobre a LI aqui em cima e vai aumentando que aí você vai ver o efeito, ó. Ele tá aumentando o controle do lado esquerdo. Então, vou colocar aqui que eu quero 32 pra esquerda, certo? E pra direita, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais perto aqui do... Eu vou colocar, então, aqui 35. Aqui agora também eu posso tentar alterar o tamanho da fonte. Fonte size. Vou colocar, por exemplo, 12 pixels pra ele ficar um pouquinho menor, 14. Tá vendo aqui? Pra dar um aspectozinho de ficar um pouco menor em relação ao menu de cima. Então, aqui, aparentemente, tá pronto. Essas imagens aqui também estão um pouco grandes. Então, vamos alterar aqui, ó, o background size. Que seria o tamanho da imagem. Vou colocar aqui 16 pixels e vou ir aumentando, ó. Deixa eu tentar ver aqui com 24 pixels. Ó, 24. Eu acho que tá legal. pra não ficar muito exagerado também, certo? É... Vou pegar aqui também a posição. Deixa eu pegar aqui, ó, a posição X pra ver o que que acontece. Vou colocar 0 e vou ir aumentando, 0 pixels. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá acontecendo nada. Deixa eu pegar aqui, então, a posição do Y. Aqui, ó. Background position Y. vou colocar um PX. Aqui é o 0. Aqui, no caso, o Y é em relação ao topo e o X é em relação à esquerda. Então, nós vamos atacar aqui o X mesmo. E aqui a gente vai aumentando, ó. Ou diminuindo. Pra ele ficar mais perto um pouquinho do nome. Então, eu vou deixar aqui o background position X com 5. Agora, eu copio isso daqui, ó. Pode copiar tudo. CTRL C. Vem aqui no CSS. Dá a tag dessa classe menu principal LI. Colo. Salvo. E recarrego a página. Então, aqui, ó. Quando a nossa página tiver acima de 640 pixels, ele vai assumir esse tamanho aqui. Esse aspecto. Quando ela for menor que 640, ele vai assumir aqui o aspecto do menu para celular. Certo? E aqui, a gente vai ainda trabalhar para que quando for uma tela maior, eu quero que ele ocupe esse espaço aqui, ó. A gente vai fazendo até deixar pronto, tá? Então, a gente vai fazendo isso nas próximas aulas. E aí, ó.